Fala galera, Dr. Pimenta na área para apimentar ainda mais os seus conhecimentos. Eu vim falar hoje do desdobramento da SINCIA, da SQIA3, que é uma ação que todo mundo estava esperando por esse papel no desdobramento há vários dias. Ficou uma enrolação, assembleia, enfim. Ela desdobrou realmente, ela ficou cotada na última sexta-feira a R$ 62,00 e, portanto, ela entrou no desdobramento, então, na proporção de 4 para 1 a R$ 15,50. O que é o desdobramento 4 para 1? Tem gente que fala desdobramento 4 por 1 ou 3 para 1, por quê? Se você tinha uma ação a R$ 62,00, você passou a ter 4 ações a R$ 15,50, que em capital você vai ter a mesma quantidade, a mesma coisa. Então, tem gente que fala esse 3 para 1, porque você tem 1 e soma mais 3. ou 4 por 1, que você realmente tinha 1 e ficou com 4. No final das contas, é tudo igual, galera. E assim, eu entrei em SINCIA ontem, entrei um pouco pesado, entrei um pouco no preço, num gap de alta que estava aí, e por incrível que pareça, teve aí uma oscilação e ela acabou sendo fechada a R$ 15,40, ou seja, fechou no vermelho. E o que está acontecendo? Ela continua caindo, porque tem muita gente aí, que como viu que o papel não disparou, como na maioria dos casos acontece quando tem esse desdobramento, o que acontece? O pessoal começa a sair do papel, começa a desacreditar no papel. Porém, eu quero lembrar o seguinte também. Tem um vídeo aí da Suno, que eles fizeram uma avaliação da empresa, fizeram aí, quanto poderia custar uma ação, citaram um cenário praticamente quase impossível de ser alcançado, e denominaram aí aproximadamente R$ 70,00, se esse cenário aí for cumprido, esse cenário bem benéfico mesmo. Então, se você colocar R$ 77,00, o valor que a Suno jogou num preço médio de mercado das ações, ela realmente ainda tem, aliás, pode vir a ter uma tendência de alta aí. Então, se você dividir o R$ 77,00 no desdobramento de 4,00 aí, na proporção 4 por 1, então você vai ver que realmente ela tem um patamar aí de chegar a aproximadamente R$ 20,00. Mas é importante a gente aguardar a espera desse papel, para saber realmente o que vai acontecer, porque só está caindo, caindo, como eu disse, a galera está saindo e entrando em outros papéis mais interessantes. E para quem não sabe, a Sinqia é uma empresa aí de tecnologia, né? A maioria dos bancos tem sistemas aí atrelados à Sinqia, que eles são desenvolvedores. A Bolsa de Valores, a B3, usa também sistemas da Sinqia. Então, assim, é uma empresa forte, tem um caixa bacana, tem uma administração legal, porém, esse desdobramento aí não aconteceu como muitos esperavam. Então, eu gostaria de saber de você aí, o que você fala da Sinqia? Você comprou, esperou o desdobramento, como ficou o seu PM, o seu preço médio? Falando nisso, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para a lista minha do Telegram, onde você vai conseguir uma lista lá para calcular o preço médio mais rapidamente aí no seu dia a dia, para saber se compensa ou não você entrar em algum papel. Mas me conta aí, a quanto ficou o seu preço médio? Se você tirou alguma lucratividade no gap de alta que teve aí no desdobramento da Sinqia, conta para mim saber como que ficou aí essa sua negociação no mercado perante essa volatilidade que infelizmente ainda a Sinqia está trazendo aí, puxando muito o preço no vermelho. Está sangrando, né? Está puxando o preço realmente para baixo. Então, espero contar com vocês aí. Não esqueça, deixa o like, ativa as notificações aí, curta, compartilhe, favorite muito, sempre. Todas as nossas redes sociais, um super beijo e até o próximo!